O programa a seguir tem classificação indicativa livre. No Caldo de Cultura de hoje continuamos a falar de futebol e arte. No primeiro tempo do nosso programa falamos sobre a influência do futebol nas mais diversas artes. E neste segundo tempo você vai conferir. Os filmes que falam de futebol com Madeline Machado, as peladas de futebol retratadas nas fotografias de Caio Vilela. O Caldo de Cultura está no ar. O futebol está presente no cotidiano e no imaginário dos brasileiros. É paixão que passa os limites do campo, entra na grande área das mais diversas artes e cabeceia fazendo um goaço na formação cultural de toda uma nação. O futebol é uma manifestação humana. Toda manifestação humana, por princípio, nós chamamos de cultura. Ou seja, cultura é aquilo que o homem realiza na natureza, transforma na natureza. Mas, no caso particular do Brasil, o que chama a atenção é essa força que o futebol adquiriu nos últimos, sei lá, 100 anos, mas mais intensamente nos últimos 50 anos, sobretudo depois da famosa Copa de 50, após a Segunda Guerra Mundial, a força cultural que o futebol representa na cultura brasileira como um todo. Mas, de todo modo, há sim, porque o futebol tem essa força de envolvimento e, certamente, os artistas, seja na literatura, seja na pintura, seja no cinema e em outras manifestações, acabam, enfim, porque faz parte da cultura desses artistas e eles acabam se envolvendo e querendo transmitir na música. A música popular brasileira é muito rica nesse sentido, de usar. Até porque, por exemplo, a música contemporânea, a MPB brasileira, está muito relacionada com o cotidiano. Desde o Noel Rosa, que talvez eu for o primeiro a ter essa característica de falar do cotidiano, de narrar um cotidiano, até o outro grande exemplo, que é o Chico Buarque também, que está citado apenas em alguns casos. E como nesse cotidiano, desse sujeito, dos homens brasileiros, o futebol é presente, Então, é óbvio que o futebol acaba fazendo parte do tema, diretamente ou indiretamente, desse cotidiano e, portanto, é um tema das músicas, entre outras, manifestações artísticas. Acho que são duas leituras que precisam ser feitas. Uma, que é um pouco, que está corrente e que é bastante forte, evidente e é correto, da força cultural do futebol. Ou seja, é impossível falar do homem brasileiro, da sociedade brasileira, da cultura brasileira, sem pensarmos no samba, no carnaval, no futebol, mais recentemente na telenovela. São elementos que se incorporaram ao longo de décadas e séculos na cultura brasileira e, sem dúvida, o futebol é, talvez, o mais relevante manifestação cultural popular do povo brasileiro. A rivalidade com os hermanos vem de longa data, tanto que a primeira partida da seleção brasileira foi contra a Argentina em 20 de setembro de 1914. Naquela data, nós levamos uma goleada, perdemos de 3 a 0. Mas tudo bem, quase um século depois, estamos na vantagem na quantidade de vitórias e títulos. Só nas Copas do Mundo, eles são bicampeões e nós somos Penta. O futebol arte acontece também nas peladas. Aquele futebol de rua, cheio de ginga, alegria, de manha. E registrar a paixão pelo futebol nos campinhos do Iapoque e Oxuí foi um dos projetos do fotógrafo, jornalista e geógrafo Caio Vilela. Bom, Caio, conta um pouquinho pra gente, então, como que foi fazer esse projeto, né? Passar pelos campinhos aí dos mais variados pontos do Brasil, registrando as peladas. Olha, esse foi o projeto que eu fiz através da Lei Rouanet. Eu elaborei o projeto em 2011 e consegui o patrocínio no final desse ano. E aí, então, eu saí pra fotografar o futebol informal, espontâneo, essa pelada que acontece na rua, na praia, nas quadras, em qualquer lugar, entre janeiro e setembro de 2012. Você vai ver o futebol sendo jogado na Amazônia, no Cerrado, nos Pampas, na Caatinga, nas dunas, na praia. E também o futebol no pé dos indígenas, dos caissaros, dos quilombolas, dos imigrantes japoneses, dos ciganos, dos muçulmanos em pós do Iguaçu e vários outros. Bacana. Caio, conta pra gente um pouquinho. Num dos seus livros, o Zico faz o prefácio e uma das coisas que ele comentou é que ele sentiu muita alegria, né? A alegria ao você registrar ali o futebol, né? Enfim. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Esse era um dos objetivos mesmo do seu projeto ali? Transmitir esse sentimento do futebol na fotografia? Sim. O momento desse jogo de fim de tarde que acontece no Brasil, do Ia Pó que eu fui, ele é o momento da galera brilhar, né? Todo mundo trabalha o dia inteiro, estuda, rala a semana inteira. E quando chega no final do dia e encontra os amigos pra jogar bola, esse é um momento ali, ali é como se fosse um palco, né? Caio, conta um pouquinho pra gente a respeito dessa relação do futebol com a arte. Como que acontece? Eu venho de uma família que é muito mais do ramo da arte do que do esporte e eu sempre enxerguei o futebol como se fosse um balé. Porque tanto no futebol quanto no balé você tem esses movimentos de cumplicidade, de pares, é uma troca de olhar, acontece um movimento simultâneo, um passa a bola pro outro, o outro volta e eles têm que estar numa sintonia. Os jogadores que fazem uma tabelinha ou os bailarinos que fazem um padedê, eles têm que se comunicar sem falar nada. Eles trocam um olhar e já sabem o que precisam fazer. Por outro lado, enquanto no balé você tem movimentos coreografados e previsíveis pro fotógrafo, onde eles fazem o movimento, dão uma pausa e que é a hora de apertar o botão, no futebol você tem a arte completamente anárquica e espontânea. Enquanto você tá seguindo a bola pra um lado, já chega um e chuta a bola pro outro lado. É muito mais difícil registrar a arte que existe no futebol do que no balé. Bacana. Caio, outro projeto que você teve é a respeito das bolas, né? Você fotografou várias bolas de futebol por onde você passou. De onde surgiu essa ideia? O porquê de registrar isso? Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a condição das bolas. porque muita gente joga bola com uma bola que é completamente esfarrapada ou outra bola feita no improviso com materiais encontrados no lixo. E no livro eu publiquei uma página, um mosaico de bolas gastas de várias cores, com vários fundos na última página do livro. Futebol é arte, é paixão ou é religião? Bom, pra alguns é religião, pra alguns é paixão, pra mim é arte. Futebol é uma forma de arte pra mim. É assim que eu pretendo enxergar e aplaudir os jogos na Copa, seja do Brasil ou da Costa Rica ou Honduras. Quem jogar bem ali, eu consigo ver beleza igual. Eu vou continuar me interessando muito mais pelo futebol que acontece na rua, nas praias e tal. Isso sempre foi muito mais interessante pra mim e isso pra mim é o verdadeiro futebol arte. Tá ok. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Caldo de Cultura e até a próxima. Obrigado, foi um prazer. A regra é clara. Futebol e arte se misturam. E o Caldo de Cultura de hoje te mostra o futebol como tema para as mais diversas áreas, incluindo o cinema. E o juiz dessa partida entre os craques das telonas e dos campos de futebol é Madem Machado. O tema desta semana é futebol e o Brasil, apesar de ser conhecido como o país do futebol, não dispõe assim de tantos filmes que abordem o esporte. Mas existem muitos filmes feitos não só no Brasil, mas também em outros países que têm o futebol como trama principal, como foco da história. Aqui mesmo no Brasil, além de ótimos documentários como Garrincha, Alegria do Povo, Isto é Pelé, mais recentemente Pelé Eterno, que são documentários que chegam até bem próximo de um chapismo branco, porque destacam demais a personagem retratada. Temos também algumas obras de ficção bem interessantes que têm o futebol como matéria-prima. Temos o filme Boleiros, dirigido pelo Hugo Giorgetti, que trata do assunto de uma maneira bem divertida e até bem original, fez bastante sucesso, que gerou até uma continuação, Boleiros 2. Temos um outro filme muito bonito, muito sensível, o ano que nossos pais saíram de férias, que, apesar de lidar com a questão da repressão durante o período da ditadura militar, tem a Copa de 1970 como pano de fundo. Um outro filme bem interessante, que tem o futebol como metáfora da relação familiar, que, no caso, é um filme dirigido pelo Walter Salles, que foi premiado em diversos festivais pelo mundo, Linha de Passe. O próprio título do filme já remete ao futebol. O futebol funciona como o único elo de ligação de uma família que enfrenta problemas no trabalho, problemas de relacionamento, e o momento em que aqueles quatro irmãos se juntam para jogar a pelada na frente da casa deles é justamente o único momento onde há uma harmonia naquela família. Mais recentemente, tivemos a cinebiografia do jogador Heleno de Freitas, que foi o primeiro bad boy do futebol brasileiro. Era um jogador extremamente habilidoso, mas também com uma vida pessoal completamente desorganizada. E ele fez uma homenagem, no caso, o diretor fez uma homenagem ao Botafogo, fazendo o filme em preto e branco, as cores da camisa do time. No exterior, temos alguns exemplos bem interessantes. Um, que é um pouco mais fantasioso, do início dos anos 80, Fuga para a Vitória, dirigido pelo John Huston, que tem até o Pelé como um dos atores no filme. Na história, ele é prisioneiro, junto com Michael Caine e Sylvester Stallone, num campo de concentração nazista. E o Inusitado, eles são desafiados a uma partida de futebol, o time dos prisioneiros contra o time dos alemães, e eles planejam, durante esse jogo de futebol, escapar daquele campo de concentração. Mais recentemente, teve um filme em inglês, chamado Maldito Futebol Clube, que fala justamente sobre o técnico do United, Manchester United, um dos times mais populares da Inglaterra, e a história desse técnico que inovou bastante na maneira de conduzir um time. E ano passado, tivemos uma animação muito interessante, feita na Argentina, pelo Juan José Campanella, um time show de bola, que conta a história de um time de pebolim, que ganha vida e enfrenta um grande campeonato. Então, existem muitas opções, poderíamos até ter mais opções, fosse tratar de um tema bem popular, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. E para fechar, eu deixo mais duas dicas bem interessantes. O único filme de longa-metragem produzido no país do Butão, um time, um país muito pequeno da Ásia, chamado A Copa, que conta a história de um jovem monge budista, que é louco, alucinado por futebol, e todas as artimanhas que ele tem que pregar para burlar a vigilância do mosteiro, onde ele estuda, para acompanhar os jogos da Copa do Mundo de 1998. Ele que é fã do Ronaldo Fenômeno, no filme, e tudo o que ele faz para conseguir assistir aos jogos. E um filme alemão, que retrata um período da década de 50 naquele país, O Segredo de Berna. Todos esses filmes têm o futebol como matéria-prima, e são todos boas pedidas sobre esse tema. Até o próximo Caldo de Cultura. E no próximo bloco, nossa partida entre futebol e arte continua. Vamos conhecer os filmes dos amadores do futebol, e ainda como o futebol influenciou na cultura brasileira. O Caldo volta já! As peladas e o futebol amador também conquistaram a sétima arte. O longa-metragem Amadores do Futebol fala sobre o futebol amador e o amor pelo esporte. Tudo começou com uma partida no campo do Vasquinho, no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Eduardo ia com um amigo para um churrasco, e a quantidade de pessoas assistindo aquela partida do futebol suburbano chamou a atenção. E mais, foi o start para gravar um longa-metragem. Ele, que nem gostava tanto de futebol, percebeu no esporte mais que uma bola rolando. Sentiu a arte. O título até foi uma ideia do Danilo Pixeira, que fez o roteiro comigo. E, claro, quando a gente chegou nesse título, fazia muito sentido, porque era essa ideia do não-profissionalismo e também do amor por esse futebol, que não é exatamente de várzea, mas que é um futebol não-profissionalizado. Inclusive, isso foi uma grande dificuldade para depois traduzir. A gente fez versão em espanhol, versão em inglês, e nada dava exatamente. Esse título não existe em nenhuma outra língua. Mas era essa a ideia das pessoas que têm esse amor por uma atividade não remunerada, pelo contrário, que muitas vezes eles até gastam dinheiro, investem em dinheiro, ainda que nos times mais fortes do futebol amador, das ligas amadoras, existam alguma remuneração, mas isso são as exceções. Na maior parte são pessoas que se dedicam a essa atividade por gosto, pelo amor que tem a estar lá, participar dos campeonatos. As partidas mostradas no filme servem como pano de fundo para o universo da suburbana, como a rivalidade entre os bairros, a paixão pelo esporte e um fenômeno cultural curioso, a reunião de pessoas tão diferentes em um mesmo espaço. Quando a gente começou a frequentar os jogos, começou a pensar num roteiro de filme, os jogos do futebol amador, nos chamava muita atenção o fato de ter essa diversidade cultural, essa diversidade mesmo de classes sociais presentes lá, tanto como torcedores, como técnicos, como jogadores, pessoas que às vezes tinham ali um médico cirurgião com uma formação cultural muito alta, com uma classe social no sentido financeiro mesmo, econômico muito alta, jogando com pessoas que trabalhavam em atividades muito simples, às vezes o entregador, como aparece no filme, de uma loja de material de construção, um servente de pedreiro, um operador de trator lá do interior, que a gente filmou de Nova Londrina, e essa diversidade, essa mistura de culturas, essa mistura de classes sociais, eu acredito que ela não aconteça em mais nenhum tipo de manifestação da sociedade brasileira, talvez apenas em eventos religiosos, aí eu não sou um grande frequentador, mas é o que eu imagino, que talvez numa igreja você encontre essa diversidade, mas em outros lugares não, nem em festas populares, eu acredito que tenha uma diversidade tão grande de pessoas quanto há no futebol amador. Um dos personagens amadores de futebol é o diretor da Biblioteca Pública do Paraná, Rogério Pereira. A paixão começou quando criança. Eu tinha 6 para 7 anos quando cheguei em Curitiba, e a primeira coisa foi juntar muitos amigos, a gente chegou num local e tinha muitas crianças da mesma idade, e todos nós jogávamos futebol, o tempo todo. Fazíamos o nosso campo, fazíamos as nossas traves, conseguia comprar uma bola, ganhava uma bola de alguém, sempre estava reunido e fazia um time de futebol. E obviamente, todo mundo tinha uma condição social não muito boa, quer dizer, a gente veio, éramos famílias de retirantes, que vimos da roça para a cidade grande, tentar uma vida melhor. E todos nós, de alguma maneira, nós sonhávamos em ser jogadores de futebol. E nós colecionávamos as figurinhas da Copa do Mundo de 82, por exemplo, que é o álbum que eu tenho completo, que a gente tinha que ir no bar comprar chicletes do Ping Pong para poder pegar as figurinhas e poder colar. A gente acompanhava o futebol, eu vivia muito o futebol, o futebol era uma paixão para mim quando eu era criança. As boas histórias dos tempos de bola renderam um conto e um convite para participar de um encontro de futebol e literatura na Argélia. E nesse conto eu pego uma história que é a minha ida pela primeira vez num estágio de futebol, que foi no dia 15 de maio de 1983, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu fui num jogo do Atlético. E aí eu conto uma história, pego um personagem daquele jogo e transformo num personagem fictício, que é o W, que é o Filho Negro de Deus, que supostamente seria o Washington, que seria o centroavante do Atlético naquele ano, que formava a dupla com Washington e a Cis. E eu transformo esse personagem num personagem fictício. Eu conto uma história, conto uma história sobre esse personagem entremeado com algumas memórias da minha infância daquele período. Futebol é bola na rede. E você sabe qual foi a maior goleada da história? 149 a 0. É isso mesmo. Em 2002, num estádio de Madagascar, durante o Campeonato Nacional. O placar não foi reconhecido pela FIFA, porque os jogadores começaram a fazer gol contra em protesto à arbitragem. Já no Brasil, a maior goleada em campeonato oficial foi durante o Campeonato Carioca, em 1909. O Botafogo marcou 24 gols no Mangueira, uma equipe que já nem existe mais. Claro que a lavada jamais foi esquecida. A expressão olé foi emprestada das touradas espanholas, mas foi usada pela primeira vez em estádios por torcedores brasileiros. Numa partida contra o América do México, na década de 50, os jogadores do Botafogo começaram a irritar os adversários. Os toquinhos de garrinche empolgaram tantos espectadores, que os gritos de olé foram ouvidos pela primeira vez em um jogo. Na Pátria das Chuteiras, a arte de bola passou a ser estudo de cultura popular. Que diga Gilberto Freire, que foi o primeiro a retratar o futebol-arte. A discussão antropológica do futebol, aquela que analisa a sociedade, os indivíduos com o esporte, começou pela década de 30. Vários autores da literatura brasileira retrataram o assunto em suas obras como ponto da identidade nacional. E um deles foi decisivo no assunto, Gilberto Freire, o famoso autor de Casa Grande e Senzalo. O Gilberto Freire, ele inspirou, de certo, o livro mais importante que já se escreveu até hoje sobre futebol brasileiro, e que tem como temática o racismo, que é o negro no futebol brasileiro, do Mário Filho. E o Mário Filho explicitamente, ele se filiava intelectualmente ao Gilberto Freire, que faz um prefácio do livro. E nesse prefácio, ele vai dizer exatamente que a mistura, a mistura de povos, que redundou no Brasil, ela levou a uma plasticidade do corpo do brasileiro, desse brasileiro mestiço, que permitia que a gente tivesse um futebol híbrido, um futebol que era jogado totalmente, de uma forma totalmente diferente do futebol regrado, do futebol disciplinado, do inglês. Freire foi o primeiro antropólogo brasileiro a relacionar a ginga, a malemolência do mestiço ao jogar futebol, isto com os estudos feitos em Casa Grande e Senzala. O Casa Grande e Senzala, ele é, sobretudo, acerca da mistura. Até o Casa Grande e Senzala, a miscigenação era vista como o grande mal do Brasil. Dentro da tradição do Gobinot, que foi um racista científico, com aspas no científico, pensava-se que o mestiço era um ser doente, era um ser mais fraco. O Gobinot chegou até a vaticinar o fim do Brasil em 270 anos. Eu acho que está longe disso, né? Mas o Gilberto Freire pega e transforma isso completamente. A miscigenação passa a ser, para ele, aquilo que é a marca positiva do Brasil. Esse encontro de três povos tão diferentes, com culturas diferentes, ele deixa de lado a ideia de raça, não completamente, mas a raça não passa a ser mais o elemento explicador, o elemento dominante. O que passa a explicar são as condições sociais, econômicas, do complexo Casa Grande e Senzala, e, sobretudo, essa relação que havia entre a Casa Grande, no caso, entre o colonizador branco e o africano, que foi raptado, que foi sequestrado, que foi violentamente trazido de lá para aqui ser utilizado como se fosse um escravo. Marcos Alvito é carioca, historiador, antropólogo, escritor e trabalha com o tema futebol. Para ele, a relação do homem com o futebol é artística. O futebol é uma arte masculina disfarçada. Já se comparou o campo de futebol a uma tela. E os jogadores, a pintores, que pintam não com o pincel, mas com a bola, com movimentos. A gente poderia comparar o balé. Inclusive, eu queria chamar a atenção para um ponto que é muito importante. Eu acho que o futebol é uma arte masculina disfarçada. Por que é uma arte masculina disfarçada? Você experimenta pegar dois ou três rapazes que são assumidamente heterossexuais, que, aliás, nem usam essa categoria, porque eles simplesmente são. Os outros é que vão ser uma outra coisa. E diz para eles assim, vamos ver uma exposição de matice? Você está pensando que eu sou o quê? Exposição de matice? Qual é, meu irmão? Ele pode até ir ver a exposição de matice, mas ele não acha programa para fazer junto com os outros rapazes. Mas esses mesmos três rapazes estão num bar, né? Vem uma jogada do Messi e os três dizem o nisso. Mas que pintura! Que coisa linda! Então, a apreciação do futebol é uma apreciação estética. Alguns pintores se apropriavam da técnica de outros, alguns jogadores se apropriam da técnica de outros, e a partir da tela técnica eles modificam e criam algo um pouquinho mais original. Então, o futebol, sem dúvida, é uma arte. Toda a inspiração futebolística resultou em um livro, O Rainha de Chuteiras. O livro está em fase de lançamento, mas Marco já adianta que é uma visão de um antropólogo sobre os jogos na terra da rainha. Eu tive um ano na Inglaterra pesquisando policiamento de torcidas. E o livro tem duas partes. A primeira parte são oito capítulos muito rápidos, muito breves, sem notas, sem nada, nada de coisa acadêmica, contando a história do futebol inglês. Desde a Idade Média, desde o surgimento dos primeiros jogos utilizando bola e pé, até chegar à Premier League, que é o estado hipermercantilizado do futebol. E depois são as minhas andanças, são crônicas bem leves, em que eu vou misturando. Por exemplo, tem duas crônicas sobre Liverpool. Então, eu começo falando da história da cidade de Liverpool, que, aliás, era um porto de exportação e de entrada de escravos, ela era famosa por isso, e o desenvolvimento industrial da Inglaterra, até chegar no surgimento do clube, do Liverpool Futebol Clube. E depois conto uma partida que eu assisti, as reações da torcida, o que ela canta, como é que os fãs se relacionam com o clube, como é que eles se relacionam com o futebol. É mais ou menos assim. Um antropólogo brasileiro vai ver o futebol inglês e vai falar das diferenças do futebol inglês e do futebol brasileiro. O futebol é arte, um esporte único, um acontecimento que parece tão simples, cotidiano, mas, ao mesmo tempo, tão complexo na cumplicidade, na alegria, amor e arte. Dizem que o Brasil é a pátria das chuteiras. E uma coisa não podemos negar. Aqui, seja nos campos, nas telas, na música ou na literatura, o futebol se sente em casa. O Caldo de Cultura fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas em nosso site ou redes sociais. Até o próximo Caldo de Cultura. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti